Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como usar a Sony ZV-E10 como uma webcam para fazer lives. Acompanhe aí! Muito bem, muita gente me pergunta, Gil, como é que eu faço para usar a minha Sony ZV-E10 como uma webcam? E essa pergunta o pessoal me faz porque sabe que a Sony ZV-E10 entrega uma imagem bem melhor que uma webcam. Então nesse vídeo eu vou mostrar um passo a passo como é que você configura a sua Sony ZV-E10 para usá-la como webcam nas suas lives, nas suas transmissões e até mesmo aí nos seus podcasts. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tenho aqui no canal, onde eu falo tudo, absolutamente tudo sobre a Sony ZV-E10. Se você perdeu um desses vídeos, eu estou deixando aqui na descrição, nos cards e nas telas finais desse vídeo, o link para você acessar essa playlist, maratonar todos os vídeos e aprender tudo sobre a Sony ZV-E10. Primeiramente eu queria ressaltar com vocês que nessa configuração que nós vamos fazer na Sony ZV-E10, você não vai precisar utilizar uma placa de captura de vídeo como esta aqui ou como esta outra que eu estou mostrando aqui no detalhe. Então a grande vantagem da Sony ZV-E10 quando você vai configurá-la para funcionar como uma webcam é que você vai precisar de apenas um cabo USB, que inclusive já vem junto com a câmera na caixa. E esse cabo é o que você vai fazer a ligação entre a câmera e o seu computador. Porém, antes de colocar o cabo, veja aí as configurações iniciais que você vai ter que fazer. Você vai ter que entrar aí no menu da sua Sony ZV-E10, vai percorrer até a aba número 2, que é essa de configurações de vídeo. Aí mesmo na página 1, na página 1 de 9, você vai descer e vai encontrar a opção transmissão USB. Você entra nessa opção, vai dar essa mensagem aí para você ligar um cabo USB. Então, nesta hora, você vai ligar o cabo USB na saída USB da sua Sony ZV-E10 e daí a outra ponta você liga na entrada USB-A do seu computador ou do seu notebook. Uma vez então feita a ligação entre a ZV-E10 via cabo com o seu computador, o seu computador automaticamente vai reconhecer a ZV-E10 como uma câmera. Ou seja, lá você vai ter a indicação ZV-E10 como sendo um dispositivo de captura de vídeo. Eu vou fazer agora um passo a passo mostrando como é que você configura lá no OBS, em seguida no Google Meet e por fim no Zoom. E se você quiser saber como é que faz a configuração tanto no Facebook ou no Instagram, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo mais na frente mostrando então essas configurações. Então vamos começar com as configurações no OBS. Perfeito, então para iniciarmos as nossas configurações da ZV-E10 aqui no OBS, obviamente você tem que ter o aplicativo ou o software instalado no seu computador. Então você instala aí, seja ele IPC ou Mac, ou OBS Studio. Estou deixando o link na descrição para que você possa baixar. Quando você instala e abre o OBS pela primeira vez, você vai ver aqui no canto inferior esquerdo a opção de cena. Atualmente o OBS já deixa uma cena já aberta para você. Então a cena já está montada. Eu posso vir então aqui para as fontes. Aqui nas fontes é onde eu vou incluir a minha Sony ZV-E10. Então para isso eu venho aqui no sinal de mais, venho aqui em dispositivos de captura de vídeo. E aqui ele pergunta se eu quero criar um novo dispositivo ou adicionar a um existente. Eu vou criar um novo, vou chamar esse dispositivo, obviamente de ZV-E10. ZV-E10, dou ok. Vai abrir uma nova janela onde eu tenho essa opção aqui de dispositivo. Muito bem, então eu vou aqui para a direita, clico aqui nas opções e aqui você já vai ver a opção ZV-E10. Você vai clicar em ZV-E10. Percebam que eu já estou aqui aparecendo, né? Aqui na tela do meu OBS. Então eu estou aqui nesta posição. Muito bem, aqui eu posso escolher uma pré-definição de resolução, porque aqui está em 720. Eu vou aqui e escolho a opção High, que é a maior resolução, que deve dar em 1080p para você. Ou seja, em Full HD. E aqui dou o ok. Perceba então que agora eu já estou sendo captado pelo meu OBS. Então eu vou só aumentar aqui a janela para que eu fique em tela inteira, caso eu queira, né? Se eu não quiser, eu posso botar uma janela menor e botar o desktop como uma fonte no fundo. E eu posso então iniciar uma gravação. Aqui no lado direito do meu OBS eu tenho a opção de iniciar uma gravação ou iniciar uma transmissão. Lembrando que para iniciar uma transmissão, antes de fazer isso, você tem que vir aqui em configurações. Vir aqui em transmissão. Você tem a opção de transmissão aqui no OBS. E aqui você vai escolher a plataforma onde você vai transmitir. No Twitch, no YouTube, no Facebook, no Ringstream ou no Periscope, né? Então no caso aqui eu já escolhi o YouTube. E no caso aqui eu preciso de uma chave de transmissão. Que você, quando vai configurar a transmissão lá no YouTube, você tem esta chave. Você vai copiar esta chave e vai colar esta chave aqui no OBS. Mas essas configurações eu não vou fazer aqui. Se você quiser saber como é que faz esse link entre o YouTube, Facebook ou Instagram com o OBS, deixa aí nos comentários aí que eu faço um vídeo a respeito. O importante é que você saiba que os parâmetros de transmissão já tem que estar pré-configurados aqui para que você possa começar a transmissão, perfeito? Muito bem, você deve estar se perguntando, Gil, mas eu quero utilizar também o microfone da minha ZV-E10. Então veja bem, para isso, veja que eu estou aqui utilizando o mix de áudio do meu computador. Ou seja, está captando o áudio do meu computador. Aqui no caso do meu computador, eu estou configurado com o microfone Fifine K670. Então aqui no caso, se eu quiser colocar o microfone da ZV-E10, eu vou ter que adicionar uma nova fonte. Vem aqui, adicionar uma fonte, captura de entrada de áudio. Eu venho aqui, clico, coloco ali o nome, por exemplo, Mic ZV-E10, dou um OK. E aqui vai aparecer a janela de dispositivos novamente. Eu abro aqui a janela e escolho a Sony ZV-E10. Perceba que eu vou escolher a Sony ZV-E10. Escolhido a Sony ZV-E10, dou OK. Então aqui eu já tenho o microfone da Sony ZV-E10 e a câmera. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mutar aqui o meu mix de áudio, certo? E abaixar totalmente o volume dele. Então eu posso fazer isso aqui. E fazendo isso, eu evito o eco. Se eu não fizer isso, vai ter um eco entre o meu microfone, que eu estou utilizando no meu computador, e o microfone da ZV-E10. Agora então, vamos ver como é que a gente faz para jogar a nossa ZV-E10 lá no Google Meet. E também depois no Zoom. Vamos lá. Muito bem, agora estamos aqui no Google Meet. O endereço é esse aqui, meet.google.com, que eu vou deixar na descrição. E aqui para você configurar suas fones ZV-E10 aqui para uma live, você vem aqui em Nova Reunião, né? Clica aqui nessa opção Nova Reunião. E aí você tem a opção Iniciar uma Reunião Instantânea. Você clica aqui, dá a opção em que você está entrando, né? O tempo de carregamento aqui vai ser mais rápido ou mais lento, de acordo com a sua internet. Então perceba que eu já estou sendo captado aqui pelo Google Meet. Já estou sendo captado. A minha imagem já apareceu. Obviamente que eu posso fazer algumas configurações. Perceba aqui que eu posso vir aqui, nesses três pontinhos aqui, entrar em configurações. E aqui eu defino, por exemplo, na parte de áudio, se eu quero o microfone que eu estou utilizando aqui. Aqui no caso eu estou usando o Fifine K670 ou se eu quero os microfones da ZV-E10. Então aqui também eu tenho essa opção. Vou deixar do Fifine mesmo. Aqui em vídeo eu tenho a câmera Sony ZV-E10 e a opção de transmissão em alta definição 720p. Então eu tenho aqui esta opção. Eu posso definir aqui também 720p. Confirmo então aqui as definições e posso iniciar então a minha transmissão. Eu tenho o meu link aqui da minha transmissão. Eu vou pegar esse link e mandar para os meus convidados. E eles, a partir desse link, a gente começa então uma reunião aqui no Google Meet. Vamos ver então agora lá no Zoom como é que a gente inicia então as configurações da ZV-E10 no aplicativo ou no programa Zoom. No Zoom, como eu falei, você precisa ter aqui instalado no seu computador o aplicativo cliente do Zoom. Você vai entrar então em zoom.us.pt, vai vir aqui no canto direito aqui na parte de cima, vai entrar aqui nesta opção aqui recursos. E aqui você vai rolar a tela até achar a opção baixar o Zoom cliente. Você vai clicar aqui e vai instalar este aplicativo ou este software no seu computador. No meu caso aqui eu já tenho ele instalado e ao abrir este aplicativo você vai ter as seguintes opções. Ingressar em uma reunião, aí você vai ter que ter um ID desta reunião. Inscrever-se caso você ainda não esteja inscrito na plataforma do Zoom ou entrar. No caso aqui eu vou entrar e vou colocar aqui meu e-mail e minha senha na qual eu sou cadastrado aqui no Zoom. Muito bem, uma vez inseridos meus dados eu caio nesta tela onde eu tenho aqui a opção de iniciar uma nova reunião, ingressar, agendar, compartilhar tela. Eu vou então clicar aqui em nova reunião. Percebam que agora eu já estou no Zoom. Eu já estou aqui na transmissão do Zoom. Logo em seguida vai ser aberta uma janela onde ele vai perguntar se eu quero que junte com o áudio do computador. Eu clico aqui e aí eu fazendo isso eu consigo então utilizar o áudio do meu computador justamente aqui na reunião do Zoom. Eu posso encerrar aqui. Aqui no Zoom não é possível conectar ou utilizar o microfone da ZV-E10. Então fica essa dica com relação ao Zoom. Beleza, agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. Aqui nas telas finais estou deixando os links para a playlist completa da Sony ZV-E10 e também a playlist que eu tenho aqui no canal falando sobre as melhores câmeras. São vários vídeos que você pode maratonar a qualquer hora e aprender um pouco mais sobre câmeras. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.